Tudo bem pessoal, eu gostaria de parabenizar o Dedé pela convocação, a segunda convocação para a seleção brasileira, esperando que ele possa aproveitar mais uma vez essa oportunidade e quem sabe ir já assegurando a sua vaga para o Mundial em 2014. Acho que é uma oportunidade importantíssima e desejo a você boa sorte, Dedé, vai com tudo. O Adão é o marco de campeão!